Aleluia, você pode abrir sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios, glória a Deus, por essa manhã tão preciosa na nossa vida, Senhor. Aleluia. Provérbios 3 diz assim, Filho meu, não te esqueça da minha instrução, e guarda os meus mandamentos no teu coração. Porque eles te darão longa vida e anos de vida e paz. Que a benignidade e a fidelidade não te abandonem. Amarras ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Assim encontrarás favor e bom entendimento diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o coração, e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e desvia-te do mal. Isso te trará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim os teus celeiros se encherão com fartura, e os teus lagares transbordarão de vinho. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te canses da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai repreende o Filho a quem quer bem. Uma palavra que nos chama para ouvir a voz do Senhor, para nos alegrarmos com Ele. E o verso 9 diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias, com a primeira parte de toda a tua renda. E eu quero neste momento convidar aqueles que vieram preparados, para consagrarem ao Senhor os seus dízimos e as suas ofertas. E fazer isto com alegria no coração, fazer isto com a proposta de estar honrando a Deus. Um privilégio santo de estar honrando ao Senhor, com os seus bens, com as primícias de toda a sua renda. O Senhor hoje te chama para fazer tudo neste lugar, tudo no templo, com alegria e com privilégio de estar honrando o Senhor. Vamos cantar enquanto você faz isto. Amém. Nada nos separará Dos laços do teu grande amor De longe ouvimos o amor que chama Paixão profunda Bondade e graça Se derramando É tão profundo, tão imenso e corre-luz É frioso, poderoso e abraço a luz Só Ele pode devolver a vida aos corações O Pai que o Seu Filho nos deu O Filho que por todos O Filho que por todos O Filho que por todos É tão profundo, tão imenso e corre-luz É tão profundo, tão imenso e corre-luz É furioso, é poderoso e abraço a luz Só Ele pode devolver a vida aos corações A vida aos corações É tão profundo, tão imenso e corre-luz É tão profundo, tão imenso e corre-luz É furioso, é poderoso e abraço a luz Só Ele pode devolver a vida aos corações É tão profundo, tão imenso e corre-luz É furioso, é poderoso e abraço a luz Só Ele pode devolver a vida aos corações É tão profundo, tão imenso e corre-luz É tão profundo, tão imenso e corre-luz É furioso, é poderoso e abraço a luz Só Ele pode devolver a vida aos corações É tão profundo, tão imenso e corre-luz E apresentamos a Ti, Senhor, os dízimos e as ofertas Como nossa alegria, Senhor Nossa demonstração de alegria De satisfação, Senhor Tu és Deus bendito, eterno, Senhor Aleluia, Senhor Obrigado, Jesus, por esta manhã Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Amém, em nome de Jesus Amém Pode sentar, meu irmão Aleluia Aleluia Como você sabe, estamos num dia diferenciado, não é verdade? Nossa proposta hoje é passarmos o dia aqui No templo, adorando, cultuando Vai ser um dia de adoração Um dia dos nossos ministros de louvor Os nossos ministérios de louvor Nos levar aos mais altos lugares da presença do Senhor Através de adoração Um dia que nós devemos realmente lembrar do Senhor E adorá-lo de todo o nosso coração Então é um dia que nós devemos ter o prazer De gastá-lo diante do Senhor Um dia que nós devemos pedir ao Senhor Para nos renovar a força E nós nos esforçarmos para estarmos o máximo de tempo aqui juntos Se eu pensei em ficar duas horas Eu posso ficar quatro Se eu pensei em ficar quatro Eu posso ficar seis Se eu pensei em ficar seis Eu posso ficar oito Eu posso ir em casa Resolver alguma questão O almoço e voltar Eu posso ir ao restaurante Almoçar e voltar Estar diante do Senhor Neste dia Nosso desejo é que Não importa o número de irmãos Importa o coração dos irmãos Importa por que estamos aqui Importa o entendimento de estarmos aqui Cultuando, adorando a este Senhor Que nasceu, morreu E ressuscitou Para manifestar a sua glória Na minha e na sua vida Amém? Esta é a razão Por que estamos hoje Celebrando este dia Quem esteve aqui na sexta-feira O pregador Falou sobre a eira e o lagar E falando sobre o lagar Que é a vasilha Onde a uva era amassada Para se transformar No vinho, no suco de uva E ele simbolizou o nosso coração Como o lagar Onde o Senhor quer encher Das suas uvas Do seu precioso amor Da sua essência E hoje então é um dia De nós colocarmos o nosso coração Como se fosse um lagar Um ambiente próprio Para o Senhor inflamar E encher com a sua graça Amém? Esta é a nossa expectativa Neste dia Se o sono der Se vier aquela morrinha do corpo Levante, vai lá Tome um copo d'água Converse com alguém Dá um abraço forte em alguém Estala a coluna do outro E nós nos mantenhamos alegres Firmes, animados Sabendo que estamos aqui Para bem dizer o nome do Senhor E isto requer de nós Um coração aberto Uma mente resolvida E um espírito totalmente envolvido Com este momento Lembrando que por volta de 10 horas Nós vamos dar um pulo ali No terreno No local do novo templo Nós vamos passar ali Por cerca de uma hora E o nosso desejo É que todos Possam ir conosco lá Porque é um lugar Que Deus nos deu Profeticamente E é um lugar Onde Deus está nos dando A oportunidade De nós Construirmos o nosso novo templo E pelo fato de ser uma grande obra Uma obra onde as coisas Não são feitas por um pedreiro Dois ajudantes Todo serviço que tem Geralmente ele é contratado Porque é uma grande obra Isso nos afasta Nos distancia Como pessoas De um dia estar ali Fazendo uma massa Fazendo um mutirão Alguma coisa assim E muitas pessoas Até nem sabem Onde é o local Então a gente deseja Nesse dia dar uma parada Para que você possa ir lá E nós termos um tempo de oração Fazemos alguns atos proféticos Estamos esperando Que seja um momento bem importante Para todos nós Nós vamos ter um ônibus À disposição Para quem não tem carro Mas acho que todos aqui Que estão de carro A gente pode dar carona Um ao outro E nós podemos ir lá Voltamos e continuamos Com a nossa adoração Com o nosso culto Com muita música Com muita palavra Com muita oração Momentos especiais Diante da presença do Senhor E encerraremos com um culto Só às 17 horas Então às 17 horas Nós estaremos findando O nosso dia com o Senhor Com o culto de adoração De encerramento Não teremos o culto das 19h30 Como normalmente temos Queremos começar esta manhã De adoração Pensando sobre a realidade Da ressurreição de Cristo E eu quero convidar você Para abrir em João Capítulo 20 Enquanto nós abrimos a palavra Eu queria lhe falar sobre O dia 1º de maio O nosso dia de comunhão Da igreja Um dia de que nós estávamos Sentindo falta O último que nós fizemos Foi um dia muito fantástico E já sentimos Muitas pessoas Sentindo muita vontade De nós nos reunirmos Novamente Nos congregarmos Novamente Estarmos num dia gostoso Mas os tempos Ficaram difíceis E a gente Evitava fazer Maiores gastos Mas chegou o momento Sempre chega Um novo momento E a gente está fazendo isso De forma A ter gastos Mesmo pequeno Para todos nós Estamos pagando Somente É o local Que custa 10 reais Por pessoa E crianças Até 6 anos E 11 meses Não pagam Embora Precisam se inscrever Porque o seu nome Só aí Então crianças Não precisam se inscrever As informações Vão e voltas Só de 7 anos Para frente Inscrevem E pagam Em cima de 7 anos Não é isso? Lembrando Que cada grupo Vai levar A sua própria alimentação Toda a sua alimentação Seja através de células Seja a família Você resolveu fazer Em família Mas você vai levar Toda a sua alimentação Você não vai levar Só o arroz E comer do feijão Do outro Você pode até Comer do feijão Do outro Mas você vai levar O seu feijão Nós vamos nos ajuntar Vamos tentar nos ajuntar Como família Mas não é naquele modelo De cada um Leva uma coisa Cada um Leva toda A sua alimentação De repente Você vai levar Só feijão tropeiro Porque você vai comer Só feijão tropeiro Mas não tem essa ideia De cada um levar Uma coisa Para chegar lá E misturar com os outros Porque senão Pode faltar comida Tem a questão de quantidade Você tem que pensar Bom, eu comeria Esta quantidade Eu comeria arroz Feijão e carne Eu comeria arroz Feijão e salada Então isso é o que eu vou comer E lá a gente vai trocar A gente pode trocar Com certeza O ambiente O local É muito prazeroso Tem muitas Muitas atividades De locais Para a gente Poder ter Muitas atividades Esportivas E tem uma equipe Bolando uma série De brincadeiras Toda manhã Toda tarde Então vai ser um dia Muito agradável Neste dia Neste dia As nossas células Quem se reúne Na quarta-feira Não terão Sua reunião regular Nosso dia Já é A nossa célula Amém Nós só estamos Nos preocupados Estamos preocupando Com aqueles Que tem Casa de Paz Nós não recomendamos Que se pare A Casa de Paz Porque aí você perde A sequência do trabalho De estar Levando Jesus Para aquele lar Ou você faz A Casa de Paz Na terça Ou na quinta Ou no dia Que a pessoa puder Ou se esforça À noite E vai lá E faz só A Casa de Paz O grupo Que está fazendo E sua célula Fica liberada Então Esteja atento A isso A este aspecto A outra coisa É que O encerramento Das inscrições É domingo Que vem Com ela Paga Não é isto, Tiago? Domingo que vem Serão fechadas As inscrições E encerrados Com aqueles Que pagaram Se só inscreveram Aí você Não vai participar Precisa organizar Saber quantos tem Estruturar Então domingo Que vem à noite É a data limite Considerando que só tem Segunda e terça Para estruturar Para organizar Tudo isto Então fica aí Compartilhe isto Na sua célula Leve isto Para a sua célula E vamos vivenciar Um dia bem especial Na quarta-feira Dia 1º de maio Ah, e o Tiago Está ali à disposição Terminando o culto Voltando lá Do Terreno Você vai poder Pegar com o Tiago E à noite também Alguns irmãos Estarão Após o culto Estou também fazendo isto Amém Domingo que vem Seria o dia Hoje Seria o dia do projeto Dia de oferta Para o projeto Isso será feito No domingo que vem Mas se você faz isto Regularmente Já está Tem um bom hábito De fazer isso No terceiro domingo Você só pega Seu envelope Que a oferta do projeto Deve ser no envelope E pode colocar aqui Durante os momentos Que o gasofilácio Estiver aqui Você pode colocar A sua oferta Pelo projeto Então João capítulo 20 Diz assim No primeiro dia da semana Estando ainda escuro Maria Madalena Foi ao sepulcro De madrugada E viu que a pedra Havia sido removida Então correu Ao encontro De Simão Pedro E Do outro discípulo A quem Jesus amava E disse-lhes Tiraram do sepulcro O Senhor E não sabemos Onde o puseram Então Pedro E outro discípulo Saíram e foram Ao sepulcro E os dois Corriam juntos Mas o outro discípulo Correu mais depressa Do que Pedro E chegou primeiro E abaixando-se Viu Os panos De linho Deixados ali Mas não entrou Chegando Simão Pedro Que o seguia E entrou no sepulcro E viu Os panos De linho Deixados ali Viu também Que o lenço Que fora colocado Sobre a cabeça De Jesus Não estava Com os panos Mas Dobrado Em lugar A parte Então o outro discípulo Que chegara primeiro Ao sepulcro Que é João Também entrou Viu E creu Porque ainda não entendiam A escritura Segundo a qual Era necessário Que ele ressuscitasse Dentre os mortos Então os discípulos Voltaram para casa Verso 19 diz Quando Chegou a tarde Daquele dia O primeiro dia Da semana Estando os discípulos Reunidos Com as portas Trancadas Por medo Dos judeus Jesus Chegou Colocou-se No meio deles E disse-lhes Paz Seja convosco Ao dizer isto Mostrou-lhes As mãos E o lado Os discípulos Alegraram Ao verem O Senhor Então Jesus Lhes disse Pela segunda Vez Paz Seja Convosco Assim como O Pai Me enviou Também Eu vos envio E a vento Dito isto Soprou Sobre eles E disse-lhes Recebei O Espírito Santo Se perdoardes Os pecados De alguém Serão perdoados Se os retiverdes Serão retidos Tomé Chamado Dídimo Um dos doze Não estava com eles Quando Jesus Apareceu Então Os outros discípulos Lhe disseram Vimos o Senhor Ele porém Lhes respondeu Se eu não vir o sinal Dos pregos Nas mãos E não puser O dedo O meu dedo No seu lado De maneira Nenhuma Crerei Oito dias Depois Os discípulos Estavam outra vez Ali reunidos E Tomé Estava entre eles Estando as portas Trancadas Jesus chegou Colocou no meio Deles E diz Paz Seja convosco Depois Disse a Tomé Coloca aqui O teu dedo E vê as minhas mãos Estende a tua mão E coloca no meu lado Não sejas Incrédulo Mas crente Tomé lhe respondeu Senhor meu E Deus meu E Jesus lhe disse Porque me viste Crestes Bem-aventurados Que não viram E creram Glória a Deus Levado seja o nome Do Senhor Aleluia Meus irmãos A chave essencial Para a afirmação Para a reafirmação Para a coroação Destes marcos Dos marcos Dos fatos marcantes A respeito A respeito do túmulo Vazio A respeito do cristianismo A respeito da fé cristã É exatamente a existência De um túmulo Que não está ocupado É a existência De um túmulo Cuja pedra Foi retirada A existência De um túmulo Que hoje Você vai A Israel E ele está lá Vazio Uma pedra Do lado E a expressão Ele não está Mais Aqui O túmulo vazio Não é indicação De que os discípulos Roubaram o corpo De Jesus Para criar A lenda Da ressurreição Conforme Os próprios Religiosos Tentaram falar Na época O túmulo vazio Não é Uma ideia Que surgiu No meio De uma mente Liberal De que Jesus Na verdade Não teria morrido Mas apenas Desmaiado E em face Disto Ele recuperou-se E saiu Do túmulo Uma inverdade Absurda Até porque O túmulo Estava fechado Com uma pedra E o sofrimento De Jesus Segundo os estudos Foram tão fortes Que era impossível Ainda que ele estivesse vivo Que ele conseguisse sair Dali sozinho Dado o tamanho Sofrimento Que ele teve O túmulo vazio Não é uma ideia De mulheres Que Apaixonadas Por amor A Jesus Erraram O sepulcro Esqueceram O local Do sepulcro E levaram Os discípulos A um lugar vazio A um sepulcro vazio E daí Se criou Esta lenda Jesus Teria apenas Teria apenas Desmaiado Jesus Teria sido Enganado Ou enganado As pessoas Ou Jesus De fato Ressuscitou Nós sabemos Que ele vive Que ele Ressuscitou Que o túmulo Está vazio E este É um dos maiores Marcos Da fé Cristã As escrituras Desde o antigo Testamento Anunciaram A ressurreição Através Dos seus Profetas Jesus Enquanto Realizou O seu Ministério Anunciou A sua Morte E a sua Ressurreição Os anjos Estiveram Presentes Ali No ato Da ressurreição E anunciaram Ele Não está Aqui Ele Ressuscitou Ide aos seus Amigos E avisai Como ele Disse Que eu me Encontrarei Que ele se Encontrará Com eles Lá na Galiléia Jesus Ressuscitou Ele Nasceu Segundo a Orientação A fala O ensino Das escrituras Ele Viveu Segundo o Ensino A fala Das escrituras Ele Morreu Exatamente Como as Escrituras Previa E escreveu E anunciou E ele Ressuscitou Exatamente Como as Escrituras Falou Mas imagine Se Cristo Não tivesse Ressuscitado Imagine Se Cristo Tivesse No túmulo Como os Grandes Líderes Religiosos Como as Antigas As grandes Religiões Como Buda Maomé Confúcio Allan Kardec Todos estes Líderes Religiosos Por mais Marcantes Que sejam Eles Estão No túmulo Se Cristo Estivesse No túmulo Até hoje Tudo Que se Foi Falado Tudo Que foi Pregado Tudo Que foi Anunciado A respeito Do filho De Deus Que se Fez Homem Que Assumiu O nosso A nossa A nossa Humanidade A nossa Vida De carne Que Em tudo Foi igual A nós Menos No pecado Que pagou O preço Do pecado Por nós Porque nós Estávamos Desviados Por causa Do nosso Pecado Porque nós Estávamos Afastados De Deus Toda esta Proclamação Toda esta Este anúncio Ele não teria Nenhum Valor Se Cristo Não estivesse Assustado Cristo Seria Apenas Um dos Grandes Profetas Como Eliseu Como Elias Como Isaías Como o próprio Moisés Que diz Depois de mim Haverá um Grande Profeta Semelhante A mim Cristo Seria Apenas Como um Dos Grandes Profetas Mas a Questão Do pecado E da Consequência Do pecado Que é a Morte Não estava Resolvido Quando escreve Aos Hebreus O escritor Diz que Cristo Matou A morte Cristo Venceu A morte Por isso Que Paulo Vai dizer Onde está O morte O teu Aguilhão Onde está A tua Força O morte Por isso Que Paulo Vai dizer Que Se Cristo Não ressuscitou É vã A nossa fé E nós Somos Os mais Infelizes De todos Os homens Mas ele Termina Dizendo Mas Cristo Ressuscitou Aleluia Cristo Ressuscitou Quando Cristo Vence a Morte Cristo Garante A vitória Sobre a Morte Para nós Também Olha Imagine O que Seria Da história Do cristianismo Se Cristo Não Tivesse Ressuscitado Se Cristo Não Tivesse Ressuscitado Ele Não Teria Aparecido Para Paulo No Caminho De Damasco Portanto Paulo Não Tinha Convertido Porém Portanto Nós Não Tínhamos Cerca de Doze Livros Do Novo Testamento As Doze Cartas Que Paulo Escreveu Se Cristo Não Tivesse Ressuscitado Também Os Seus Discípulos Não Estariam Vivos Porque Teriam Sido Dizimados Mortos Pelos Religiosos Da Época Como Falsos Ensinadores E Seguidores De Um Falso Messias Prometido Que Não Veio Então Não Existiria Também Novo Testamento O Chamado Cristianismo Seria Mais Um Dos Grandes Levantes Da História Que Já Tinham Surgido Os Falsos Cristos Mas Na Verdade Jesus Cristo Ressuscitou A História Afirma Que Ele Ressuscitou A Fé Afirma Que Ele Ressuscitou A Escritura Afirma Que Ele Ressuscitou As Transformações Afirmam Que Ele Ressuscitou Os Atos Proféticos Afirmam Que Ele Ressuscitou A Vida Da Igreja Cristã Afirma Que Ele Ressuscitou A Existência Da Igreja De Cristo Afirma Que Ele Ressuscitou Que Ele Vai Voltar E Nós Nos Encontraremos Com Ele Nas Nuvens Para Uma Grande Celebração Para Uma Grande Ceia Para Uma Grande Festa Para Uma Grande Comunhão E E E Celebrarmos Com Ele A Vida Eterna Que Somente Ele Pode Dar Só Jesus Só Jesus Só Jesus Porque Ele Ressuscitou Nós somos Os Mais Felizes De Todos Os Seres Humanos Mas Este Cristo Que Ressuscitou Neste Momento Da Sua Ressurreição A Sua Igreja Especialmente Os Seus Discípulos Estão Num Momento De Muita Tristeza De Muit Abatimento Um Sentimento De Grande Derrota E Nós Queríamos Rapidamente Observar Pelo Menos Três Coisas Que O Cristo Ressurreto Restaurou Ou Ressuscitou Nos Nos Discípulos O Cristo Ressurreto Restaurou Ressuscitou Nos Discípulos A Esperança Do Evangelho A Esperança Da Fé Cristã A Esperança De Que Eles Não Estavam Enganados A Esperança Expectativa De Que As Escrituras São De Fato A Palavra Viva De Deus De Que Passará O Céu E A Terra Mas As Minhas Palavras Não Passarão João 20 17 Jesus Diz A Maria Madalena Mas Vai A Meus Irmãos E Diz Que Estou Voltando Para O Meu Pai Meu Deus E Vosso Deus Mateus 28 10 Diz Não Temais E De Dizer Aos Meus Irmãos Jesus Dizendo Para As Mulheres Falarem Com Os Discípulos Que Sigam Para Galiléia E Lá Me Verão Em Mateus 26 32 Jesus Já Havia Dito Para Aos Discípulos Jesus Tinha Falado Assim Todavia Depois Da Minha Ressurreição Irei Adiante De Vós Para Galiléia Havia Uma Palavra Anunciada Havia Uma Palavra Proclamada Em João A Partir Do Capítulo 13 Jesus Começa A Conversar Com Seus Discípulos E Anuncia Todas As Coisas Muito Claramente Ao Ponto De Os Discípulos Em Dado Momento Diz Assim Agora Nos Fala Tudo Claramente Mas Toda Esta Clareza Todo Este Entendimento Com Advento Da Morte De Jesus A Mente Dele Se Fechou E Tudo Que Eles Haviam Crido De Repente Se Esvaziou Nada Fazia Sentido Nada Era Real Nada Era Verdadeiro Nada Era Concreto Eles Estavam Na Verdade Trancados As Duas Vezes Que Aparecem Aqui Diz Que Eles Estão Trancados Dentro Do Cenáculo Estão Trancados No Lugar De Oração Estão Trancados Ali No Lugar Onde Eles Celebraram A Primeira Ceia Com Jesus Era Como Se Eles Estivessem Ali Trancados Dentro De Todas As Verdades Ensinadas É Como Se Eles Estivessem Fechados Dentro De Tudo Aquilo Que Jesus Ministrou Para Eles Eles Não Tinham Mais Nenhuma Expectativa O Pensamento Deles É O Que Será De Nós O Que Nós Vamos Dizer A Respeito Eles Estavam Aturdidos A Respeito Da Morte De Jesus Eles Não Se Lembravam De Isaías 53 Eles Não Se Lembravam Do Salmo 22 Eles Não Se Lembravam Da Palavra De Jesus Que Em Momento Algum Ele Diz Que Ficaria Para Sempre Com Eles Mas Quando Jesus Aparece No Meio Deles E Diz Paz Esteja Convosco Toca Aqui Na Minha Mão Toca No Meu Lado A Esperança Deles Foi Renovada A Expectativa Deles Ressuscitou Eles Agora Estão Dizendo É Verdade Nós Podemos Crer É De Fato Verdade Ele Ressuscitou E É Isto Que Nos Faz Hoje Acreditar Que Nós Também Ressuscitaremos O Fato De Jesus Ter Ressuscitado Pessoas O Fato De Elias Ter Ressuscitado Pessoas O Fato De Eliseu Ter Ressuscitado Pessoas É Apenas Um Sinal De Que O Senhor Tem Poder Sobre A Morte Mas A Ressurreição De Jesus É Sinal De Que Jesus Tem Um Poder Sobre A Morte Eterna Todos Os Que Jesus Ressuscitou E Todos Os Que Os Profetas Ressuscitaram Voltaram A Morrer Mas No Último Dia Na Ressurreição De Jesus Quando Ele Tocar A Trombeta E Nós Fomos Chamados Ressuscitarão Os Nossos Corpos Para Receber Um Corpo Celestial E Unir Ao Espírito Que Estará Com O Senhor E Viveremos Para Sempre Com Ele Nos Céus A Ressurreição De Jesus Não É A Garantia Da Ressurreição Do Corpo Por Um Tempo A Ressurreição De Jesus É A Garantia Do Corpo Eterno Para A Vida Eterna Para Um Lugar Celestial Em Segundo Lugar O Cristo Ressurreto Não Apenas Restaurou A Esperança A Expectativa E A Confiança Jesus Restaurou A Paz No Coração Neles Jesus Restaurou A Paz Você Muito Bem Você Sabe Muito Bem Todos Nós Sabemos O Que É Um Coração Angustiado Quem Nunca Ficou Nunca Ficou Um Momento Assim De Grande Angústia No Coração Por Algum Fato Que Aconteceu Por Alguma Coisa Que Está Para Acontecer Desagradável Ruim Uma Morte Uma Enfermidade Uma Prisão De Um Familiar Quem Aqui Nunca Experimentou Algo Terrível Algo Doloroso Uma Enfermidade Alguém Que Está No Hospital Para Morrer Quem Aqui Nunca Experimentou Atenção De Uma Empresa Que Está Desempregando Todos Os Funcionários E Você É Um Iminente Desempregado Quem Nunca Sofreu Com A Questão De Faltar Recursos E Faltar Condições Para Você Ter O Melhor Que Você Sempre Desejou Todos Nós Sabemos O Que É Uma Agonia O Que É Uma Angústia Da Alma E Esses Discípulos Estão Com Supra Sumo Da Angústia Estão Com A Maior Possível Maior Quantidade Ou Qualidade De Sofrimento Em Seu Coração No Coração Deles Não Há Menor Possibilidade De Acalmar O Seu Coração É Maior De Todas As Tribulações Que Eles Haviam Experimentado Com Jesus Nos Momentos Mais Revoltosos Do Mar Da Galileia Eles Estavam Muito Aflitos E Jesus Chega Para Eles E Diz Paz Seja Convosco E Essa Paz De Jesus Não É Um Simples Cumprimento Não É Uma Simples Saudação Comum Aos Judeus Essa Paz De Jesus Neste Momento É A Liberação É A Benção Do Consolo É A Retirada Da Angústia Da Aflição Da Tristeza Causada Pela Suposição De Que Ele Continua Morto Quando Eles Abrem Os Olhos Quando Eles Vêm As Mãos Quando Eles Vêm Um Lado Quando Eles Dizem Jesus Diz Sou Eu Mesmo Eles São Tomados De Grande Alegria E Toda Aquela Tristeza Toda Aquela Apatia Todo Aquele Desânimo Toda Aquela Aflição Toda Aquela Angústia É Transformado Num Momento De Prazer E De Confiança Paz Esteja Com Vocês Jesus Diz Isto Duas Vezes Neste Primeiro Texto Aqui De João Capítulo 20 Duas Vezes Ele Diz Isto Se Você Ainda Está Com Sua Bíblia Aberta Você Vai Ver Isto Quando Chegou 19 Quando Chegou A tarde Daquele Dia O Primeiro Dia Da Semana Estando Os discípulos Reunidos As portas Trancadas Por medo Dos Judeus Jesus Chegou Colocou-se No Meio Deles E Disse Paz Sejam Convosco E Disse Lhe Mostrou As Mãos E Os Lados Discípulos Alegraram Ao Ver O Senhor Então Jesus Disse Pela Segunda Seja Convosco A paz Aqui Irmãos É tudo O que Nós Precisamos Tem um Cântico Que diz A paz Do Senhor É o que Nós Queremos Eu quero Para você E para mim O amor Do Senhor É o que Nós Dividiremos Porque Todo este Amor Não Cabe Em Irmãos Somos Chamados A experimentar Esta paz Do Senhor Em nossos Momentos De angústia Quando Tudo parece Nublado Tudo Turvo Quando tudo Parece Em trevas Tudo parece Sem resposta Sem solução Quando as coisas Não batem Não se encaixam Este é o momento Que Jesus Chega e diz Paz E não é paz Como eu digo Paz Paz do Senhor Irmão Quando Jesus Diz paz Ele Libera Dentro De nós A harmonia A alegria Tranquilidade Ele Libera Equilíbrio Ele Libera Confiança Ele Libera Graça Ele Libera Saúde Emocional Ele Libera Saúde Física Ele Libera O seu Amor Paz 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 Seja Convosco Mas em último lugar Cristo ao ressuscitar Ele também estava Restaurando A missão A missão dos discípulos A missão dos discípulos Irmãos Se você tem alguma palavra Para você guardar Eu quero desafiar você Quem sabe no seu celular Ou numa caneta Guardar palavras Que com certeza o Senhor Pode dizer para você neste dia Uma delas é que Cristo nunca desiste De mim De você Nunca desiste Eles Num certo sentido Desistiram de Jesus Eles Quando eles Descreram das escrituras Quando seus olhos Ficaram Fechados Para a verdade Das escrituras Eles Desistiram De Jesus Quando eles Não conseguiam Discernir Os acontecimentos Quando eles Não conseguiram Discernir Que Jesus Cristo Iria Ressuscitar Eles Estavam De um certo sentido Desistindo De tudo Aquilo Que eles Ouviram De Jesus Preste atenção Que você vai ver Nas narrativas Que nenhum homem Vai No sepulcro No domingo De manhã Quem vai ao sepulcro No domingo De manhã? Só as mulheres Por que só as mulheres? Hein? Olha Isso é bom Para as mulheres Pode guardar Jesus Nunca Discriminou As mulheres Jesus Nunca Discriminou As mulheres Elas Também Não foram Para lá Ver se Cristo Tinha Ressuscitado Elas Foram Para lá Porque Como Mulheres Sensíveis Aquelas Que cuidam Elas Foram Levar Perfumes Elas Foram Preparar O corpo De Jesus Passou O sábado E por isso Elas tiveram O privilégio De ser As anunciadoras Da grande Boa nova Os discípulos Só apareceram Depois que elas Chegaram Dizendo O túmulo Está vazio Nós encontramos O anjo Depois o anjo Apareceu Depois Jesus Apareceu Para nós E ele De fato Ressuscitou Aí é que O Pedro E o João Vão correndo Para lá Aí é que Os discípulos Começam a se mover O burburinho O telefone Começa A tocar Os apps Começam a funcionar O Instagram Começa a funcionar Com as fotos Andando O túmulo vazio Aí é que Os homens Começam a se movimentar Mas as mulheres Foram na frente Há uma frase De que A lei Poderia ser rasgada Se uma notícia Tivesse que ser Anunciada Por uma mulher Então a lei Foi rasgada Porque a notícia Foi anunciada Por uma mulher Então Jesus Chama esses discípulos E diz Paz Seja com vocês E Jesus Restaura O ministério Desses homens Jesus Jesus diz assim Olha Como o pai Me enviou Eu envio Vocês E sopra Sobre eles O Espírito Santo Não é que naquele momento Eles receberam O Espírito Santo Potencialmente Como haveriam de receber Lá em Atos 2 Naquele momento Há uma liberação Do Espírito Santo Sobre eles Para consolidar A paz Para consolidar A fé Para eles Permanecerem firmes No que estão vendo Para eles Caminharem Os próximos 40 dias Porque eles Desfrutarão De fato De verdade Dentro de 40 dias Com o Espírito Santo Vivendo para sempre Com eles Eles naquele momento São restaurados Naquele momento Eles são recapacitados Naquele momento Eles vestem Novamente A capa Dos seguidores De Jesus Nesse momento Eles estão Estão Reconduzidos Ao ministério De serem Os anunciadores Os proclamadores Da grande verdade Jesus Cristo É o caminho A verdade E a vida Jesus Cristo É a solução Para os nossos pecados Jesus Cristo É a porta Para os céus Jesus Cristo É o Senhor E eles o fizeram E eles o fizeram Então Cristo Ressuscitou A esperança Cristo Ressuscitou A paz Cristo Ressuscitou A comissão O ministério Jesus Os colocou No lugar E eu gostaria De estar finalizando Esta palavra Lembrando Para vocês Quais pessoas Que a Bíblia Registra Que Jesus Restabeleceu Naqueles dias Em primeiro lugar Jesus Estabeleceu As mulheres Num lugar De alta Compa Amém Em segundo lugar Jesus Estabeleceu Pelo menos Dez dos discípulos Quando aparece Para eles No final Daquele dia Amém Em terceiro lugar Jesus Estabeleceu Pelo menos Dois discípulos Os que estavam Indo no caminho De Emmaus Lembra Que eles Estavam Indo Embora Não voltavam Mais Virado As costas Para Jerusalém E Jesus Aparece Para eles Em quarto lugar Jesus Aparece Para sete Discípulos É o momento Que ele Restabelece Pedro Lá na beira Do rio Eles pescaram A noite Toda E Jesus Vai perguntar Pedro Tu me amas Mas quando Jesus Aparece Para os Para os dez Pelo menos Para os dez Pode ser Que havia Outros discípulos Que não Os doze Ali presente Tanto que Cleopas Aqueles dois Que estavam Indo para o caminho De Emmaus Deviam estar Com eles Quem não Estava lá Tomé E o que Que o Tomé Disse Só creio Se eu Ver Suas mãos Marcadas Tomé É um grande Ensino Para mim E para você Meu irmão Tomé Não devia Faltar Aquela reunião E ele Faltou Há reuniões Da igreja Do povo De Deus Que a gente Não pode Faltar As vezes Aquele dia Que Eu estou Desanimado Estou frio Estou Insensível Estou apagado Estou sem força E tem uma reunião Importante Tem um culto Ao senhor E eu não vou Eu não vou Quantas pessoas Podiam estar ali Junto com os discípulos Mas Tomé Não podia Faltar A reunião Da descida Do Espírito Santo Quantas pessoas Podiam estar ali Mas faltaram Tomé É o modelo De pessoas Que Que podem Enfraquecer De maneira Fortemente Porque faltaram Uma reunião De poder Uma reunião Cujo anúncio Transformaria A história Das pessoas Mas por outro lado Tomé É o modelo De pessoas De que Jesus Não desiste Você parou Para pensar Que Jesus Aparece Oito dias Depois No domingo Seguinte Só por causa De Tomé Jesus volta Lá no cenáculo Novamente Só por causa De Tomé Ele chega No cenáculo E diz Paz Estejam Com vocês E se dirigem A quem? Tomé Você já imaginou Que Tomé Ao mesmo tempo É o exemplo Desses Que faltaram A reunião Mas que nunca Mais vai faltar Você já parou Para imaginar Que o Tomé É o modelo Daqueles Que vai fazer Uma declaração De fé Que atravessa Os tempos E anuncia Jesus Como Senhor E Deus Quando ele Olha Jesus Quando Jesus Diz Contempla Minhas mãos Contempla O meu lado Ele diz Senhor Meu E Deus Meu Tomé É o modelo Das pessoas Que enfraquecem Na fé Que perdem Uma reunião Importante Que desviaram Do evangelho Do caminho Do Senhor Mas Jesus Não desiste De você Jesus volta Para te buscar Jesus está Sempre voltando Jesus está Sempre chamando De volta E eu quero Encerrar Queridos Agora Encerrar Mesmo Queria Convidar Você Para abrir A sua Bíblia Se ela Não está Aberta Lá No capítulo 20 Em três Verbos Que tem Aqui Nesse texto Verso 5 Diz assim Abaixando-se Viu Está aí Na sua Bíblia Viu Os panos De linho Deixados Ali Mas não Entrou Quem Viu João Verso 6 Diz Chegando-se Pão Pedro Que seguia Entrou No sepulcro E Viu Os panos De linho Deixados Ali Verso 8 Diz Então O outro Discípulo O primeiro Lá Do verso 5 Que é João Que chegar A primeira Ao sepulcro Também Entrou E Viu E Creu O verso 7 É um Versículo Inteiro Para falar Uma coisa Muito Interessante A minha Versão Aparece O verbo Ver Ali Novamente Viu Mas nas Suas Não Aparece Diz assim Viu Também Que o lenço Fora colocado Sobre a Cabeça Que fora Colocado Sobre a Cabeça De Jesus Não Estava Com os Panos Enrolados Mas Onde Que Está Mas Dobrado Diga Comigo Dobrado Em lugar A parte Pastor Hernandes Dias Lopes Em seu comentário Sobre esse texto No verso 5 Ele diz Que a palavra O verbo Ver É um verbo Que tem a ideia De olhar Rapidamente Ou seja João olhou E viu Jesus não Está ali No verso 6 O verbo Ver Que tem ali É um outro verbo Que quer dizer Olhar E observar Foi o que Pedro fez Olhou Viu Os panos Observou O verso 8 É um outro verbo Que quer dizer Olhar Perceber E entender Racionalmente O que está acontecendo O texto Narra Que os lençóis Que envolveram Jesus estavam jogados E que o lenço Que estava Sobre a cabeça De Jesus Dobrado Pastor Hernandes Não fala Sobre isso Mas a impressão Que eu tive É que ele está Tentando Mencionar Algo Que é da cultura Judaica E que domingo passado O presbítero Gilson Me deu como um presente Esta informação E eu fui Olhar Não é algo Confirmado Mas é algo Que se sabe Que faz parte Da cultura Judaica Quando o senhor Ia comer Ele tinha o seu servo Que o serviu Seu servo Punha a mesa E punha o lenço Do lado E o seu servo Saia da frente Do seu senhor Que ele não Seu senhor Não comia Na frente Do servo Quando o senhor Terminava de comer Ele pegava o lenço Dobrava o lenço E limpava seus dedos Suas mãos Sua boca E sua barba E jogava o lenço Amassado sobre a mesa E o servo Entendia Terminei de comer Se porventura O senhor Se levantasse Mas deixasse O lenço Dobrado O servo Entendia Não terminei De comer Eu voltarei Para terminar De comer Vamos ficar em pé Deu para você entender Deu para você perceber Por que que o lenço Ficou dobrado Porque a refeição Não terminou Ele anunciou Para os discípulos Eu voltarei Eu vou terminar Esta ceia Nós começamos Esta ceia Aqui na quinta-feira Mas no último dia Eu voltarei Para completar Com você A grande ceia Do senhor E neste momento Nós vamos participar Da ceia do senhor Neste momento Nós vamos celebrar A nossa fé Em Jesus Cristo Neste momento Nós vamos comer Da ceia Com esta sensação De que o senhor Está voltando Eu voltarei E está aqui Eu estou no meio De vós Eu estarei Para sempre Ele convosco Aleluia 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 Glória ao senhor Glória ao senhor Glória ao senhor Quando nós Temos a oportunidade De ver Os recursos Os recursos Das escrituras A cultura A cultura judaica A força Das palavras No seu original A gente é bastante Enriquecido A nossa fé Ainda é Mais aumentada Eu voltarei Eu voltarei Eu voltarei Vou preparar lugar E voltarei Para que onde eu estiver Estarei vós Também Diz o senhor Glória a Deus Glória ao senhor Como está seu coração Você É como as mulheres As mulheres São abençoadas Não são deixadas De lado E elas trazem Excelentes notícias O túmulo Está vazio O anjo Anunciou Ele não está Mais aqui E o senhor Diz Eu encontrarei Com vocês Com os meus irmãos Lá na galiléia Você é um anunciador Das grandes verdades Como está o seu coração Seu coração está Batido Seco As notícias De Jesus O senhor E salvador Não bate forte No seu coração Hoje Jesus quer restaurar Isto através Da ceia Do senhor Como está o seu coração Você é o tomé Desta manhã Incrédulo Perdeu a fé Os prazeres da carne As notícias do mundo As distrações Do presente século Roubaram a sua fé Hoje Jesus quer Restaurar o seu coração Hoje Jesus quer restaurar O seu coração Senhor Senhor Nós consagramos ao senhor Diz Consagramos ao senhor Os pães E consagramos ao senhor Este cálice O que nós desejamos Que eles sejam Um selo Um selo De consagração Um selo De fortalecimento Senhor Nós abençoamos O teu povo Para que esta manhã Senhor Esta refeição Esta ceia Seja gloriosa Senhor Ó senhor Ministra ao nosso coração Esta verdade divina Em nome de Jesus Amém Amém Amém